Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? É o seguinte, tamo aí com mais um videozinho novo de Rainbow Six E eu quero pedir desculpa aqui o meu sumiço, tá? Era por um bom motivo, eu tava adiantando vídeo para os meus queridos amigos irem para E3 Mas é o seguinte, então graças a isso eu vou ter até dia 17 de boas aqui em casa E eu vou tentar adiantar um monte de vídeo pra gente aqui nesse canal, ok? E já pra adiantar, quem quiser participar dos vídeos, eu vou tentar fazer live todo dia na Twitch Vou deixar o link aí na descrição Se você tá vendo esse vídeo depois das 8 horas, provavelmente eu tô ao vivo lá Então cola lá, que eu vou estar ao vivo jogando com vocês Eu vou estar chamando vocês pelo Discord, inclusive o link também tá na descrição E nisso a gente vai poder jogar junto e gravar, fazer uma zoeira E depois eu edito e posto aqui no canal pra vocês, ok? Então é isso, eu só tinha esse recadinho pra dar Espero que vocês gostem do vídeo, não esquece de deixar o seu like aí, é muito importante pra mim, tá? E se inscrever no canal também se você for novo e curtir esse tipo de conteúdo aqui no canal, ok? Recadinho dado, não esquece de conferir minha live depois do vídeo Eu tô ao vivo agora, depois das 8 horas, o link tá na descrição aí E vamos embora brincar, beleza? Tamo junto, um beijo e fica que o vídeo tá bem bacana Falou! Uma granadinha, granadinha, granadinha Beleza! Ah, que não! Tu tomou, mano? É sério? Tô bem lá da janelinha, eu venho enxergar o ciclo de alfa Quê? A vontade de rir é granada e chorar é mais... Mano! Toma, fila da puta Vem cá, seu arrombado não corre de mim não Não, agora eu matei Eu não entendi o que aconteceu Tome! Eu não entendi o que aconteceu ... Sersô-se, fila da puta me deu, mano Não é assim que se faz Tá, porra, o cara caiu do alto ali, mano Aquela granadinha, nice Valeu, cuidado Puta que frio Capilhão Vai fugir minha granada não, fila da puta Vamos matar a sal, desconfusão Olha o paluco, zão Uh, cabelo aqui, ó Foi mal, caveira Eu te matei, caveira Caralho, mano, foi mal, velho Achei que foi só um Ô, louco, mas olha lá, você viu, não caiu não Ah, caiu na fumaça Caralho, que merda Meu amigo Que susto da porra, bicho Ainda resta um agente aliado Ainda não dá pra entrar em nada, só pra curar o que se trata, né, mano? Vai bater, vai que quer, vai pegar ele Valeu, falou Será que eu vou morrer se eu fazer isso aqui? Nossa, que bala Olha o hack, agora nós tá de hack, pô Ó, ó Eu vou ficar naquele cantinho ali, mané Se você passa seca, eu vou bafar todo mundo na faca Vou ficar aqui, mané Aí não vai ter volta, aí não vai ter volta Vinte de vida Vinte de vida Vinte de vida Vinte de vida Muito recuo, né Ai, meu porra Não é possível Ainda resta um agente aliado Tola, tola Aê Que porra é que ela deu, o Kepka? E aí, meu irmão O cara entrou pelo meu buraco, mano É hard, mano Não, é meu Ele disse que deixou, mano Tá bom Filha da puta Vem, caralho Atira nos dois, lá, nos dois Ah, sacanagem, sacanagem fazer isso Não, não, não Vai na faca, vai na faca Ainda resta um agente inimigo vivo Nossa senhora Dá licença, meu amor Dá licença, meu amor Correi da granada da C4 Que porra É em cima, é em cima, é aqui em cima, é aqui em cima Só põe em cima, só põe em cima Vai filhão Nossa, eu já devia parar Cadê ele, deixa eu ver Nossa, mano Caralho, voou, fi E aí galera Tamo aí pra mais um desafio, irmão Ficou bom? Não, esse parece mesmo, velho Parece, né? É nóis, caralho Tem dois, tem dois, tem dois Montanha, montanha, montanha Montanha, vai passar e vai tomar Eu acho Montanha, vai passar e vai tomar Não Ai, tava aqui, não me viu, velho Você não vale Ah, dava pra ver minha doce também Meu Deus do céu Tava muito descarado ali, né, mano Tá plantando Passou, você passou embaixo dele, lego Meu Deus Ele passou do lado do cara, velho Caralho, lego Tu foi muito cego, mano Nossa Meu Deus Tem um tecno maluco aqui, fi Só Deus Interessante Oi Vai, igreja, vai, joga Vai, igreja A dor não está mais Ah, 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 ah Ele chegou na Tavia Eliminaram a Tavia Tá, hein? Tu tá à esquerda, Gil Boa, Igor Boa, Igor Tu tá à esquerda, Gil nas Tava 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri